As Meninas de Hoje Querem Casar Segunda-feira e Terça Manicura Na Quarta-feira ela vai ao shopping Já na Quinta-feira diz que vai para o cabelo E eu em casa faço papel de camelo Ai, 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 aonde é que isto vai? Vai-me arruinar se eu não vou acordar Ai, 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 e vem-me disso Rui As contas vão ficar carecas qualquer dia Ai, 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 aonde é que isto vai? Vai-me arruinar se eu não vou acordar Ai, 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 e vem-me disso Rui As contas vão ficar carecas qualquer dia Ela sabe o que eu não sei Nessas coisas me interessei Sempre do olho tapado Sempre nela confiei Meus amigos me avisavam Nunca acreditei Só quando o banco ligou vou dizer que nem um cento e me deixou Segunda-feira e Terça Manicura Na Quarta-feira ela vai ao shopping Já na Quinta-feira diz que vai para o cabelo E eu em casa faço papel de camelo Ai, 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 aonde é que isto vai? Vai-me arruinar se eu não vou acordar Ai, 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 e vem-me disso Rui As contas vão ficar carecas qualquer dia Ai, 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 aonde é que isto vai? Vai-me arruinar se eu não vou acordar Ai, 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 aonde é que isto vai? Vai-me arruinar se eu não vou acordar Ai, 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 e vem-me disso Rui As contas vão ficar carecas qualquer dia Ai, 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 aonde é que isto vai? Vai-me arruinar se eu não vou acordar Ai, 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 e vem-me disso Rui As contas vão ficar carecas qualquer dia Eu vou acordar se eu não vou acordar Eu vou acordar se eu não vou acordar Eu vou acordar se eu não vou acordar se eu não vou acordar